Música Fala galera do Espírito Esportivo Hoje dando continuidade àquele esporte da semana passada, triatlon Viemos aqui em Lauro de Freitas para conversar com o segundo Ironman da Bahia O segundo não, mas o segundo desse ano Que é Jobson Ferreira A gente vai bater um papo com ele aqui para saber um pouquinho desse esporte através dos olhos dele Jobinho Bem vindo ao Espírito Esportivo Eu quero saber de você como é que esse esporte entrou na sua vida Pô cara, é assim, eu conheci o esporte em 2015 Já vinha um bom tempo Já vinha um bom tempo já da corrida de rua E aí o triatlon entrou na minha vida assim para complementar Na verdade a corrida de rua já exigia um pouco mais de tempo de treino e tal E com o triatlon não é diferente, que entram aquelas mais duas modalidades que é a natação e a bike né O ciclismo, o ciclismo eu já pedalava desde novo, desde muito novo mesmo É, é a sua principal, dos três é a sua principal? É, o ciclismo e a corrida né A corrida é o seu maior forte A maior, a modalidade que eu mais tenho, tinha afinidade mesmo A natação foi um desafio a mais É, você nunca nadou desde pequeno? É, nunca, desde novo não era assim meio forte nadar e tal A questão mais de opção mesmo né Que eu vinha no futebol de novo, aí parei de jogar futebol e comecei a corrida de rua Pois é, tu é atleta, ex-atleta de futebol na verdade né Você jogava bola, chegou a ser profissional e tudo Profissional, tudo Então tá justificando um bocado de coisa aí Já, foi juntando Me conte um pouquinho Jobbio, você vai fazer agora em abril Essa prova aqui é fantástica, é uma prova que é desafiadora pra todo mundo Pra cada uma das pessoas que tá fazendo ali tem um significado, uma simbologia diferente E pra você não deve ser diferente Me conte um pouquinho do Ultraman Que prova é essa cara? Pra você né, que prova é essa pra você? Porque aí a gente já tá sabendo um pouquinho das medidas, das coisas tudo É assim, como eu te falei, minha vida sempre foi feita de desafios E não obstante não ia ser diferente agora já Atingindo também a uma idade já acima dos 30 anos Eu resolvi mesmo buscar algo a mais O algo a mais, já fiz Ironman, já fiz meio Ironman, várias provas Então tipo assim, o ápice do triátomo mesmo É o ápice mesmo É o topo do triátomo hoje no Brasil, aqui e no mundo É o Ultraman Que é uma prova ultra desafiadora mesmo É, eu acho que esse aí é o chabão mesmo A gente já repetiu no episódio anterior, mas me conte um pouquinho mais São 10km de natação, 421km de bicicleta e 84km de corrida É, pra fechar uma dupla maradona Meu amigo, me diga aí, você tá se preparando como pra isso tudo? Você faz os três de uma vez só? Você faz um dia de cada? O que é que você tem feito? Conta um pouquinho da sua rotina pra gente entender É assim, desde quando eu iniciei no esporte Eu sempre procurei mesmo ter um treinador ao qual eu tivesse afinidade Que fosse além de treinador, um cara parceiro, amigo mesmo Importante pra caramba Com certeza, tipo, tem treinos que é muito longo E aí, o que acontece? Se eu não for um treinador parceiro, amigo mesmo Pra não explicar tudo direitinho e tá ali com o lado com você Corre o sério risco do cara pirar mesmo e tal Porque queira ou não queira é cansativo pra cacete, né? Não vou dizer que não é Não tenho dúvida Porque é uma prova que... A gente tá falando de uma prova de triato Mas na verdade tem o quarto esporte aí, né? Que é a mente Não sei se a gente pode considerar o esporte Mas o yoga, por exemplo Que é um dos esportes Até que a gente já foi visitar o espírito esportivo do yoga Pra poder entender como é que vocês preparam a mente pra uma atividade como essa, né? Como é que vocês fazem Porque, como você falou Num treino desse daí Num treino como essa, o mais difícil é o treino E num treino como esse, assim Você com certeza tem aquele baque na cabeça Na mente, que se você não tiver preparado Então, quando que você sente mais a necessidade de preparo da mente Quando você faz um de cada vez Ou quando você faz os três Me conta um pouquinho Você já fez os três de uma vez só Pra o treino do Ultra? Isso, já Não na mesma distância, né? Que a gente chama de simulados Sim Eu fiz O meu treinador me preparou junto na planilha Quatro simulados O último eu faria agora Mesmo Sinal de semana Que foram tipo Blocos de 5 km de natação Na sexta Com 70 km de pedal 100 km Aí no sábado Que é o dia posterior O volume maior 200 km de pedal 220 km 180 km Varia muito da periodização E no terceiro dia Uma maratona Já achei que ia correr uma maratona no domingo Sai de cara O que antes era um desafio único, né? A maratona só era um desafio único Virou uma coisa Entre aspas, corriqueiras Mantendo ainda o respeito da prova Que é uma prova incrível Mas, Jobinho Você fala assim 200 km para a gente Que está acompanhando o seu treinamento E que já está dentro do esporte Há um tempo A gente sabe que isso aí Pô, legal Faz 100 E 100 de ida 100 de volta Tudo bem Mas as pessoas A galera que está em casa 200 km é mais do que Salvador Feira de Santana, meu amigo É mais do que outro É uma viagem Com certeza Como é a preparação alimentícia? O que você leva de alimentação Para poder manter 200 Pedalando 200 km a priori Você faz isso em quanto tempo? 200 Geralmente 5 horas e meia A depender do ritmo Constância O tipo de treino 5 horas e meia 5 horas e meia Em cima da magrela Da magrela aí, né, cara? É, e... Assim, a questão da alimentação, cara É muito pessoal, sabe? É... É bem individual Porque eu tenho Minha nutricionista A Dira Oliveira A Dira é grande amiga Parceira E também minha nutricionista É, assim É muito pessoal Cada um tem um organismo Cada um tem um organismo Reage de uma forma diferente É... O que eu como Para um treino desse De 150, 200 250 km Talvez você não consiga comer Não se dê bem É muito? Sua dieta é muito calórica? É muito calórica Tem 3 nesse ano Que a gente vai gastar 7, 8 mil calorias Cara... Se você for traduzir mesmo Você vai ter que comer Pra cacete Pra poder Manter Repor aquilo que foi Perdido Não tem como você repor, né? Nenhum dia só, não Você tá se preparando já há quanto tempo Já vim pra essa prova? Cara, eu vim me preparando já Desde o momento da candidatura, né? E quando foi essa candidatura? A candidatura foi em agosto de 2018 Caramba, já vai fazer um ano Isso Que tu tá nessa preparação Essa prova, ela assim Ela abre Não é só a questão de você se inscrever É, a gente... Não é... Não sei se já foi... Não, explique aí um pouquinho Como que funciona Ela não é só você se inscrever Como um Ironman Uma prova de... Que você paga e faz Pagou e tá escrito, não Essa prova, ela é... Um sistema de candidatura Vai ser... É... Imprime a... Seu currículo? Imprime as folhas lá São três laudas E aí nela você coloca todo o seu currículo É... Com os tempos das provas que você já fez oficiais E aí com reconhecimento em cartório e tudo Nossa, o negócio é... É sério É... E todos os anos Que já é a sexta edição Eles selecionam entre 40 e 45 participantes Dentre milhares que se inscrevem No Brasil e no mundo Que é uma prova a nível sul-americano E aí... Eu fui felizardo de ser o primeiro baiano Nessa... Nesse ano a ser selecionado E aí teve mais dois amigos que foram Logo após Foi Rafael Peralva e Marcelo Gusmão É... O Gusmão a gente tá procurando Pra ver se ele vai fazer ou não Mas a gente tá dando esse apoio Essa força em tentar entender Um pouquinho do espírito esportivo Que tá atrás do Ultraman Porque o espírito esportivo Do triatlo A gente já consegue imaginar E a gente já entendeu um pouquinho Mas você conseguiria definir pra gente Qual é o espírito esportivo do Ultraman Que... O que é que você acha que tá te esperando Um amigo Nessa data tão querida Que é... Na próxima semana Já dia 26 é o dia que inicia a prova Cara, o espírito esportivo do Ultraman É mais o trabalho mental Físico assim Se você não tiver preparado fisicamente Você nem larga uma prova de um nível desse Então... Não... Quero enaltecer muito Mas realmente é uma prova difícil pra cacete Mas tem que valorizar esse trabalho todo É um negócio Pra gente que é um amador Que não vive disso Valenciamento mental Que a gente não vive disso Pelo menos eu não vivo Tenho família Tenho trabalho Trabalho pra caralho Pra poder custear Patrocínio Nada Então assim A luta Além do mental Do físico e mental da prova É mais Por trás dos bastidores Por trás de todo o treino Tem toda aquela luta E a minha Concepção mesmo Dessa Do espírito Pra mim É mais isso É trabalhar a mente Corpo Valorizar a família É esse equilíbrio aí Transformador Que vai fazer na sua vida Nessa prova vai ser A amizade Porque você não faz uma prova Uma prova dessa Você não faz sozinho E nem treina sozinho Muito menos se prepara Inclusive tu preparou Uma camisa especial Pra prova E onde tá toda a equipe Tá todo mundo Na verdade Torcendo por você Tá levando junto Essa camisa No dia vai dar Todo mundo usando Provavelmente E vai ser uma grande torcida Ou seja Você tá lá Correndo Mas vai ter representações Aqui meu amigo Pode ter certeza Que a gente Eu já começo a arrepiar Só imaginando na hora Como é que vai ser Porque vai ser uma coisa Que a gente vai ficar Realmente acompanhando Melhor que Copa do Mundo É que nem quando A galera tá fazendo Ironman Que a gente fica Acompanhando nos aplicativos É com certeza Porque Como é uma prova Desafiadora A galera A galera vê a luta Diária da gente Subindo e descendo estrada Que queira ou não Queira o Brasil Não tem a cultura Do ciclismo Então assim Pra gente Ainda se torna Mais difícil ainda A gente luta o dia a dia Com carros Com loucos A galera que bebe Com animais na pista Com asfalto horrível Tudo é muito diferente Aqui não tem condição nenhuma Então tipo assim Tudo é dificuldade mesmo Então pra mim O Iron O Ultraman Como é essa prova Agora que eu vou enfrentar É um grande desafio Que a gente não pega Um desafio nosso Não é só conosco É com todo O percurso Que a gente enfrenta Infraestrutura O desafio não é da prova É desde o dia Da candidatura mesmo Lá E se lança E tal E espera ser Ser chamado Ser convidado Para a prova Os treinos Até O dia O dia Exato Que a gente chama Da cereja do bolo A cereja do bolo Qual o seu número Você sabe de qual? 108 Pois é Eu falei do número Porque cada um Tem um número Para a vida toda Você ganhou esse 108 É seu Nenhum Ultraman Vai aparecer o 108 É tipo a camisa 10 Do Pelé É isso aí Jobinho Você está Essa vai ser a magrela Que vai acompanhar você Nos 421 quilômetros Que você vai fazer Ela tem alguma coisa especial Fora o carinho Que você tem por ela Porque ela te aguenta Muito mais Do que qualquer outra Já rodou muitos quilômetros Aí comigo E tende a rodar Muito mais ainda Pois é Como é a preparação De equipamento como esse Para isso É cara Aqui assim Você tem que estar Revisando como se fosse carro Porém Ou melhor Ou até melhor Porém Porque o motor é físico Se ela tem uma vida útil De equipamento Materiais De equipamento Muito curta Tipo uma corrente Dura em torno De 500 quilômetros E não é barato E graças a Deus A gente tem um apoio Da Você tem apoio? Da Clay Bike Um abraço para a galera Salvador né Massa Clay Bike Amigo Thor Maria Show de bola Sempre está apoiando De uma forma ou de outra Incentivando também O esporte na Bahia Sem os apoiadores A gente não seria nada Não seria nada Você também tem o apoio De Eduardo Filho Que é seu treinador Meu treinador, irmão E dono da assessoria Assessoria mais estourada Da Bahia Massa Show de bola Eu te peguei aqui No meio do caminho Mas você está indo Fazer um treino de natação Não é isso? Treinar natação agora Vai cair para quanto aí Ou já está soltando Já acabou o seu ciclo Hoje é 4 e meia Está 4 e meia Para a gente fazer Show de bola Vamos lá Encerrar nosso dia Para poder chegar em casa E brincar com a filhota ainda Ainda tem o segundo turno Ou o terceiro Porque você veio de um trabalho Com certeza Massa Eu vou cair um pouquinho Com você na piscina E a gente vai nessa Obrigado, Job Muito boa sorte, Morrei Tudo de bom para você lá Aproveite para caramba O percurso da prova Jogue duro Está a cada metro Cada segundo essa prova Só aproveite Não pense mais nada A gente vai ficar daqui Torcendo para vocês dois Baianos Eu não sei se Gusmão ainda vai Estou procurando o contato Para poder ver Se eu consigo ver Porque Gusmão é um cara Que ele treina sozinho mesmo É um cara Não é solitário Mas quando chega lá É isso mesmo A gente vai estar aqui na torcida E estamos juntos Vamos nessa É isso aí galera Espírito esportivo Falou um pouquinho de triatlon Ultramê Vamos acompanhar Que a gente vai tentar aproveitar E mostrar um pouquinho Ao vivo Dessa prova A gente veio aqui hoje Para gravar a segunda parte Do programa Falando de Ultramê Com o grande Jobinho E aí A gente está fazendo Uma ligaçãozinha Para desejar para vocês Para vocês se desejarem O que você tem de palavra Para dar para Jobinho O que Jobinho tem de palavra Para dar para você A gente Da gente Eu quero enfrentar A gente vai enfrentar A gente vai enfrentar Essa aí Vai ter uma barra Na R Э Sinha Dessa Olha Por favor E vamos ter A gente vai A gente vai A gente vai Tô levando a sua, mostra aí. Tô levando a sua amanhã. A sua tá chegando, meu Pivete. Eu quero participar. Você vale a minha, meu velho. Aqui eu tô levando amanhã. Essa é a sua, pai. Leve que eu vou trabalhar com ela amanhã. Tchau, é nóis. Valeu, professor. Um abraço. Até amanhã, meu velho. A gente tá levando aí. Um abraço. Tá junto. Ó você também, irmão. Tchau. Tchau.